Esse espaço, localizado bem no centro de Andradas, recebeu o nome de Aceda Rural. Aqui vão acontecer negócios relacionados à compra e venda de café, além do auxílio aos produtores em questões relacionadas às lavouras. A ideia é trazer melhorias e valorizar cada vez mais a cafeicultura local. Até o momento, a associação já conseguiu vender mais de 200 sacas de café por mais de 800 reais. A gente quer melhorar para o produtor. O preço melhor, porque até então o preço para nós estava muito ruim. Porque eu também tenho café, meu pai também tem café. E o produtor, eu acho que ele é sempre que sai perdendo. Então, o que a gente quer? A gente quer trazer o produtor para a Cira Rural, porque a gente tem vários convênios com médicos, com dentista, com academia. A gente quer trazer o produtor para a gente. Antigamente falavam, olha, eu produzo um café muito bom, mas não tenho onde vender. Agora tem. Então, nós vendemos café semana retrasada aqui a 890 reais, com nota fiscal, planilha limpa. A nota sai no nome do produtor. Então, ele sabe para quem vendeu, quanto pagou. E isso facilita demais para ter transparência na negociação com o produtor. A intenção é essa. É trazer melhorias e o produtor ter um preço agregado melhor. É isso que nós queremos para o produtor. Um preço melhor, diferenciado. Na próxima semana, entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro, a Cira Rural vai realizar uma feira de negócios, com preços especiais para os produtores. Além de oportunidade, o evento também é destinado para a apresentação do novo espaço. A ideia da associação é que o grupo de produtores consiga comprar insumos agrícolas, entre eles adubo, calcário, defensivos químicos, tudo com melhores condições do que se ele comprasse sozinho. Então, ele vai ter acesso aqui à troca de café por adubo, ele vai ter prazo de ano para pagar esse adubo, ele vai ter uma linha de custeio, desde inchada, secadores, reforma de terreiros. A gente não pode trabalhar com aglomeração, então o que nós estamos fazendo aqui é dividindo o espaço em três ambientes diferentes, onde a gente espera seguir a recomendação da prefeitura de não ultrapassar mais do que 10 pessoas no ambiente. Então, a Carol, que é estagiária aqui de agronomia, ela está ligando para os associados e agendando o horário. Mas quem não é associado pode vir, que a gente arruma o horário, a gente encaixa aqui para poder mostrar tudo o que está sendo feito. Outro trabalho que a Ciro Rural pretende desenvolver é o apoio aos cofricultores na renovação da lavoura. Com isso, vem a oportunidade de aumentar a produtividade e até mesmo o número de pés plantados. Tudo isso vai ser possível com condições diferenciadas na forma de pagamento. E agora nós estamos com uma linha de financiamento, via a Ciro Rural aqui, em parceria com o Banco do Brasil, onde o produtor vai ter a condição de arrancar a lavoura velha, ele vai ter acesso à muda, assistência técnica, e ele vai ter três anos para começar a pagar essas mudas, para pagar esse plantio. E depois ele tem mais dez anos para poder quitar todo o financiamento. Mais um serviço disponível é o laudo do café, que possibilita ao produtor conhecer melhor a sua bebida. A Ciro Rural está localizada na rua Marcelino Guilherme, 232. Quem quiser conhecer o tom de doçura, o terroar do seu café, ter uma prova mais analítica, vem conhecer também um pouco desse trabalho, porque nós estamos laudando café de todos os bairros de Andradas, e agora nós temos máquinas, equipamentos novos, profissionais capacitados para fazer isso, e chamar também os interessados, os apaixonados, que querem evoluir na questão de qualidade, para vir fazer cursos aqui, junto com o pessoal do Senar, aprender a provar um café, classificar, conhecer as qualidades, defeitos, para poder aprimorar o seu trabalho lá na propriedade. Chega aqui na Ciro Rural, procura a Carol, a menina que está aqui com a gente ajudando, e se associa, vai trazer os documentos, ela vai fazer umas perguntas, e aí a pessoa já está associada.